Vem de onde? Vem do açúcar da rovilha, não peguei nada. Pensa numa pescaria ruim hoje, viu? Hoje foi ruim, não vi peixe não. Só viu antes de lá, porque não conseguiu matar. Vou pular dentro dos matos. Olha a varedinha aqui, ó. Que as formigas fazem o caminho bem direitinho. Essa peixe aqui é de segunda de noite. Aí eles caçam peixe aqui, ó. Aqui é um de segunda, as marrelhas assim nos pés de pau. Aí é onde eles formam um idioma aqui, ó. Eles vão pescar pra lenha aqui, pra fazer, passar o peixe. Aqui é o pé de Anglico, ó. Estão no Ceará, Aurora Ceará. Olha como tá de semente em cima. E embaixo tá cheio que as saúvas juntaram e fizeram um carreirinho, ó. Olha como tá de semente em Anglico, ó. Aqui é o carreirinho de semente em Anglico, ó. Tá vendo, ó. Parece uma unha, uma bicha, ó. Uma unha preta. É semente em Anglico aí. Olha o caminhozinho dela, ó. Que engraçado. Caminho bem feitinho, ó. Por debaixo dos pavos aí, ó. Pés de Anglico aqui. Muito mais gostoso do que eu, ó. Tá vendo aí? Vê-se que é o pé de mão da caru. O carreirinho da furriga, ó. Olha só que lindo que elas fizeram aqui. Olha só que lindo que elas fizeram aqui. Tá bom? Olha aí como tem semente que elas juntaram, ó. Olha aí, cimentaram o caminho, ó. Botou a cerâmica no caminho, a formiga. Serâmica. A formiga botou a cerâmica no caminho de eu andar, ó. Elas botaram a cerâmica e eu tô andando agora na cerâmica da formiga. Engraçado, né? Bem feita, né? Sim. E aí